Olá, professores! Está começando mais Info. Nessa semana, o Adolfingê Sindicato divulgou o calendário de vacinação tetravalente contra o H1N1, a gripe influenza, para filiados e dependentes. Em Goiânia, a ação será realizada no dia 20 de abril, entre as 8h30 e 17h30. Professores da UFJ e da UFCAT, filiados ao sindicato, também podem participar da campanha de vacinação. Em Jatai, a ação ocorrerá no dia 23 de abril, a partir das 9h30 da manhã até as 15h. Em Catalão, a campanha está marcada para o dia 27 de abril, das 10h às 14h. Lembrando que a campanha é promovida anualmente pelo Adolfingê e, nessa edição, será realizada em formato drive-thru para evitar aglomerações e respeitar as regras sanitárias dos órgãos de saúde no combate à Covid-19. As doses estarão disponíveis para venda até o dia 16 de abril, com custo de R$ 60,00 cada. O processo de aquisição será realizado por meio de transferência eletrônica, sendo TED ou PIX. Crianças com idade entre 6 e 12 anos, beneficiárias do Plano de Saúde Unimédia do FIGE, terão as doses custeadas pelo fundo de reserva. Acesse o nosso site e tenha acesso aos dados de pagamento, endereço dos postos de vacinação e outras informações importantes. O Adolfingê Sindicato informa que as reservas para a sede campestre continuam suspensas. O local passa por reforma e a previsão de reabertura é para dia 9 de abril. O ciclo de debates Adolfingê desta semana teve como tema Ditadura Nunca Mais. Participaram das discussões o professor da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, Juarez Ferraz de Maia, a historiadora Maria Clara Badam e o ex-deputado federal, Aldo Arantes. A mediação foi feita pela diretora de convênios e assuntos jurídicos do Adolfingê, professora Ana Cristina Kratz. Se você perdeu o programa, ele ainda está disponível no Adolfingê TV. E fique ligado nas notícias do seu sindicato. Para te manter sempre bem informado, o Adolfingê conta com diversos canais de comunicação. Estamos presentes no YouTube, com o Adolfingê TV, nas redes sociais com Instagram, Facebook e Twitter e pelo e-mail com os nossos boletinhos eletrônicos. Além, é claro, do nosso site que você já conhece. Acesse todos os conteúdos e fique por dentro. Por hoje é só, um bom final de semana e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho